Tudo bom, pessoal? E aí? Eu sou o Marços, educador de circo, junto com o Daniel, também educador de circo, da Fábrica de Cultura Viracruçá. Vamos continuar com os nossos desafios. Então, a gente está com uma série de desafios, nos quais a gente faz um desafio, manda para vocês. Gostaríamos muito que vocês nos mandassem de volta algum videozinho ou um relato por escrito, enfim. Estamos aí abertos para receber os desafios de vocês e também o retorno dos desafios que a gente está fazendo. Então, vou passar para vocês hoje um desafio, que são as variações das pernas na parada de cabeça. Então, lembrando que sempre tem que aquecer bem o pescoço, os punhos, a coluna, a virilha, porque a gente vai usar bastante as pernas. Para quem não consegue fazer a parada de cabeça direito ainda, usa uma porta, uma parede, depois eu vou mostrar para vocês. Lembre-se também de colocar um colchadinho na cabeça, proteger os móveis, não deixar nada que possa machucar vocês ao redor. Se tiver alguma quina, coloque uma toalhinha para que caso venha a bater, não se machuque. Tá bom? Então, o desafio é o seguinte, variações das pernas na parada de cabeça. Vamos lá. Então, primeiramente, vou colocar um suporte para a cabeça aqui. Lembra do triângulo, mãos firmes, afasta um pouquinho as pernas, apoia lá o joelho, para quem está com dificuldade. Conseguiu, tirou, conseguiu, esticou. Dá uma aquecidinha, faz isso umas vezes, gira lá o pescoço, um lado para o outro. E agora as variações. Primeira variação. Os espacates. Posso fazer o espacate abertura de pernas ou o espacate frontal. Para quem tem, né, o alongamento, no meu caso aqui, fica um pouquinho aproximado. Posso tentar girar nessa posição. A outra variação das pernas é cruzado, no caso alternado, no caso alternado e cruzado. Mais como um exercício mesmo. Alterna, cruza. conseguiu fazer o cruzado alternado, a gente vai fazer agora algumas brincadeiras lúdicas, que seria a natação, nadar o peito, no caso, com as pernas e a bicicleta, e a bicicleta. Tá bom? Na natação. Quem consegue, faz outras subidinhas. Eu vou empurrar a água e ir por dentro. Empurra. Como se fosse um sapinho na lagoa. Posso fazer o inverso também. A bicicleta. Tentar mexer o tornozelo para dar essa ilusão, né? De que está pedalando. E a última variação, a variação que é um pouco mais difícil, que seria desse giro com rotação. Tá bom? Então, eu vou estar com as pernas lá, eu vou fazer uma rotação para dentro, no caso, girar os joelhos para dentro, flexionar os joelhos, depois continuar esse giro e fazer uma abertura de perna. E o inverso, rotaciona e fecha. Vamos ver isso na prática? Rotaciona o joelho, cai calcanhado, faz um círculo. Juntou o pé aqui, nessa posição do diamante, e afastou. abriu. O inverso, fecha, gira o joelho, continua o giro lá. Então, se a gente faz ela rapidinha, ela dá um efeito legal. Beleza? Então, está dado o desafio, aproveitem aí, tá bom? Abraço! E aí, você vai lá? E aí, você vai lá? E aí, vai lá? E aí,